Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais um programa na mira Esta edição de terça-feira e agora só quero convidar você desde já a participar do programa Fica comigo até as 11 horas, eu preciso da sua audiência, olha só Quer falar comigo? Liga pra gente no 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952 Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone fixo Você vai fazer o seguinte, você vai mandar um WhatsApp pro 99327-6649 Manda pra cá sua denúncia, tem alguém andando armado na sua rua, aí no seu bairro, próximo a sua casa Tem gente cheirando pó, fumando cigarro do capeta, próximo da sua casa Manda pra cá também, tem vídeo aí também sobre assaltos, alguma coisa que aconteceu de diferente aí na sua região Manda pra gente que a gente coloca no ar e cobra das autoridades públicas Olha só, muita coisa aconteceu nesta última segunda-feira O assunto que não para de comentar na cidade é o assunto envolvendo o engenheiro Flávio Rodrigues Que foi assassinado né, e depois desse assassinato aí muita coisa aconteceu, muita areia rolou E olha só, ontem, isso mesmo, ontem à tarde o Alejandro Valeico, né, que era dono da residência Foi, depois, lá na delegacia de homicídios e sequestros De primeiro ali, tinham liberado ele Só que, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa A prisão dele foi decretada como domiciliar e Alejandro Valeico acabou tendo convertida para temporária Isso mesmo, meu amigo, ele vai pra trás das grades E ele já está em uma unidade prisional, onde deve passar os próximos 30 dias, meu povo Com depoimento de Alejandro, outras pessoas devem ser ouvidas também Quem traz pra mim essa matéria e minha diretora? Samara Maciel, aqui na tela do Namira Alejandro chegou na delegacia no fim da manhã, acompanhado dos advogados e não quis falar com a imprensa Foi direto para a sala de depoimento, onde ficou por mais de 5 horas Com o depoimento de Alejandro, outros suspeitos foram chamados para serem ouvidos novamente Eu não vou te falar isso porque compromete a defesa do meu colega advogado No fim da tarde, o delegado titular informou que um dos suspeitos pretende assumir a autoria do assassinato de Flávio Nós estamos ouvindo todo mundo, todos os envolvidos Agora faltam dois ainda Assim que nós ouvirmos os dois, nós vamos checar Porque um deles se diz autor do crime Mas pra isso a gente tem que primeiro ouvir todos antes Pra ver se realmente a versão dele vai converger para os outros depoimentos Ainda segundo o delegado, a equipe estaria no aguardo de um oficial de justiça para acompanhar Alejandro até o condomínio Passaredo Na casa onde iria cumprir a prisão domiciliar Mas minutos depois foi anunciado a revogação da prisão A decisão anula a prisão domiciliar que foi concedida pela desembargadora Joana Meirelles Nós recebemos determinação de recolher na penitenciária Então nós vamos cumprir a ordem judicial É o que está determinado pelo desembargador E nós vamos cumprir a ordem judicial Após o depoimento, ele foi levado pelos policiais até o IML para fazer exames Mas Alejandro Valeico nega qualquer participação no crime A prisão domiciliar foi revogada pelo desembargador José Hamilton Que decretou prisão temporária por 30 dias Após o depoimento, ele realizou o exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal E em seguida foi encaminhada ao centro de triagem da CEAP Dos seis suspeitos, cinco estão presos em delegacias Alejandro foi o único encaminhado a um presídio Segundo defesa, ele não tem condições de ficar em uma unidade prisional Vem de um tratamento de internação Tem laudos psiquiátricos nesse sentido Há uma série de medicações que ele deve tomar E nós entendemos que ele não teria condições de estar nessa unidade Até porque nenhum dos outros presos estão em unidades prisionais Curiosamente todos estão em delegacias E somente o Alejandro foi encaminhado Estranhamente, somente o Alejandro foi encaminhado para o sistema prisional do Estado Ainda segundo o delegado Paulo Martins Outros envolvidos devem ser ouvidos novamente nesta semana E espera que até esta sexta-feira o caso seja solucionado Alejandro Molina Valeico deve dar entrada em uma unidade prisional na manhã desta terça-feira É minha gente, o ciclo está se fechando É o circo ou o ciclo? Não sei É o ciclo, né? É o ciclo que está se fechando, meu amigo O negócio está começando, é o ciclo, né? Então eu falei certo, falei certo, minha diretora Então, meu amigo, a parada já está começando a ser resolvida Quero aqui elogiar a atuação da repórter Bárbara Mitoso Que passou amanhã na DHS junto com o Carlinhos Carlinhos Nascimento ali no Empurra, Empurra E conseguiu registrar e trazer todas as informações pela manhã Quero também aqui parabenizar a Samara Maciel Que durante toda a tarde ficou também na DHS Beirou a noite, né? A Bárbara Mitoso foi pisoteada E jogou o cabelo na cara E entrou no ar toda a sua hora, rapaz Parabéns para as duas Para os repórteres cinematográficos, né? Também que participaram de toda essa cobertura Vale a pena a gente destacar a atuação dos nossos colegas Que fizeram de tudo para trazer o melhor material E claro, com as notícias verdadeiras Como elas têm que ser dadas, tá certo? Como elas têm que ser dadas Alejandro já vai ser encaminhado para a unidade prisional Então, minha gente É dessa maneira que se resolve as coisas Aguardando, ouvindo o depoimento de cada um O trabalho da polícia Quero aqui elogiar o trabalho do doutor Paulo Martins Uma atuação extraordinária Não comprometer as investigações Não comprometer o depoimento Nem a situação dos camaradas que estavam envolvidos Falou no momento que tinha que ser falado Falou no momento em que sim tinha que se pronunciar E disse o seguinte Nós fizemos a nossa parte A justiça tem que fazer a dela Simples O Ministério Público do Amazonas Designou o promotor de justiça Igor Sterling Peixoto Para acompanhar exclusivamente as investigações Em torno do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos Seis pessoas, meu povo Seis pessoas, entre elas Alejandro Molina Valeico São suspeitas de envolvimento Nessa situação, nesse crime A designação ocorreu por meio De portaria assinada na tarde Desta última segunda-feira Pela Procuradora-Geral da Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque Peixoto, que é titulado Da 16ª Promotoria de Justiça da Capital E atua na 2ª vara do Tribunal do Júri Deve acompanhar todos os procedimentos policiais Junto à Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros Referente ao caso A portaria que será publicada No Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público Desta terça-feira Considera o pedido feito por meio de ofício Pela Secretaria de Segurança De 2 de outubro Que solicitou um membro Do Ministério Público do Amazonas Para acompanhar com exclusividade O caso Então meu povo Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Já já esse caso termina Tá certo? Eu tenho certeza que a família Vai se sentir um pouco mais aliviada Claro, nunca vai se sentir totalmente Amparada porque perdeu um ente querido Mas vai se sentir um pouco mais em paz Em saber quem foi realmente o assassino Quem estava lá E quem está totalmente envolvido com essa situação Tirar uma vida de uma pessoa, minha gente Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém Quero parabenizar aqui também Minha diretora tá lembrando O delegado Aldenei Góes Ele que é titulado 19º Distrito Integrado de Polícia Que deu início Deu início As investigações Sobre este caso A polícia tá de parabéns, minha gente A polícia tá de parabéns Fez a parte dela Se pronunciou, como eu disse aqui No momento que tinha que falar Pra não comprometer as investigações Não comprometer ninguém E nem dar informações falsas Então, gente Isso vale a pena a gente destacar Agora que a justiça Faça a sua parte Como já está fazendo Né? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto Um ao sal... Um ao sal... Aí, rapaz Estou todo... Meu Deus Que bagunçado Olha só Um assaltante foi baleado Enquanto tentava roubar Um posto de combustíveis Lá no bairro da Compensa Na zona oeste da capital Né? Aqui do lado O suspeito foi alvejado Sabe por quê? Sabe por quê, baixinho? Tem camarada que é bestalhado Né? Tem camarada que é burro O camarada foi assaltado A polícia foi fazer a abordagem Sabe o que ele fez? Apontou a arma Pra polícia E aí Foi ticado Pra deixar de ser idiota Coloca aqui na tela Não vira pra mim, por favor Essa é a motocicleta Que foi usada por Avileno Marroques Tavares De 18 anos Para cometer roubos Na cidade Ela foi tomada de assalto Pela manhã Na região oeste De Manaus O garuco O garuco Efetou o assalto Botando a arma Na minha cabeça Não sabia se era réplica Ou se era original Aí Eu e a casa da minha mãe Nós trabalhamos com as entregas E entrega a lente Quando ele sai da porta De casa O motor Na minha moto Ele faz o assalto Pela noite O criminoso resolveu Praticar rastons Na mesma zona da cidade Esse é o posto de combustível Que foi alvo do criminoso O que ele não percebeu É que na hora Patrulhava uma viatura Da oitava Cicom Aqui pela avenida Compensa Ao ver a viatura Ele subiu na motocicleta E tentou fugir Aqui pela avenida Só que foi alcançado Pelos militares Ele chegou a apontar Uma arma falsa Para os policiais Que revidaram o ataque E atiraram Pelo menos duas vezes Contra o rapaz Os tiros atingiram o ombro E o pescoço de Avileno Na avenida Brasil Ele parou a moto E os policiais Repararam que ele Tinha uma arma na mão Uma arma de fogo na mão De imediato Houve uma situação De uma troca de tiro Porém foi verificado Depois Depois Que era um simulacro Não era uma arma de fogo Mas estava na mão dele E apontando para os policiais Numa hora dessa Meu amigo Você não vai esperar Pegar um tiro ou não Entendeu Ali é Uma situação Que você tem segundos Para tomar a decisão E o policial Corretamente Agiu Legítima defesa O bandido foi socorrido Pelos PMs E levado ao SPA Joventina Dias Na zona oeste Onde recebeu Os primeiros socorros Em seguida Foi transferido Ao hospital João Lúcio Para fazer exames E em seguida Recebeu alta O suspeito Foi levado Até esta delegacia Onde foi autuado Por roubo qualificado Ele já tinha Pelo menos Outros três antecedentes Pelo mesmo crime Obrigado Tem que entrar Tem que entrar no CISREG E orar para Deus Para não morrer Antes de ser atendido Ou de receber o atendimento Lá da cirurgia Aí o bandido Que assalta Que aponta a arma Para a polícia Na mesma noite Recebe o atendimento No SPA É transferido Para o hospital público E é atendido Como se fosse Uma pessoa Normal Como se fosse Uma pessoa normal Que pagava Que paga Seu imposto Que trabalha Né Que faz tudo certo Até quando Isso vai continuar Acontecendo com Manaus Porque se tem uma coisa Que me deixa irado É ver bandido Não sendo punido E ainda Está dessa forma O policial Quer dizer que o policial Atira para se defender Para acabar com o camarada lá Com a gracinha dele E ainda tem que ligar Para o hospital Para socorrer Ou leva o bandido Até o hospital Minha gente Que situação Que situação Eu vou atender A primeira ligação De hoje Aqui na tela do Namira Alô Bom dia Bom dia Luiz Meu amigo Você já está ao vivo Pode falar Luiz Isso aí Porque a justiça Não funciona A polícia Faz o trabalho dela Entendeu A justiça Vai lá e solta Ele tinha que dar Um tiro no peito dele A polícia Para matar E levar lá Para o buraco Mas já deixa solta Que depois Ele leva Ele de novo Entendeu Meu amigo É desse jeito mesmo É dessa forma Que a gente tem que Começar a trabalhar Aqui Porque bandido Quando não é punido Acha que pode fazer tudo Acha que pode fazer tudo Bandido Sabe que não vai ser punido Aí faz o que ele quer Para mim Ainda bem que acabou Aquela regrinha De que o policial Só podia atirar No bandido Quando recebesse O primeiro tiro Meu amigo O camarada puxou a arma O policial sentiu ameaçado Pode meter bala Pode meter bala Sabe qual era a minha vontade Era de que a polícia Andasse já com aquele carro De funerária Meu amigo Entendeu Camarada Dê uma desperta O policial pode atirar E leva logo para o cemitério Leva logo para o cemitério Porque bandido Meu irmão Não tem que ter vez não O bandido não tem que ter vez não Não está lá para matar Ou morrer Então que morra Que morra Que morra Ou você pensa Que o camarada Quando se levantar Essa cama de hospital aqui Ele vai começar a trabalhar Você acha que ele vai começar A trabalhar baixinho Não Você acha que ele vai trabalhar Na feira Não Você acha que ele vai vender trufa Não Vai vender droga Droga Camarada especializado nisso Vem para cá comigo aqui baixinho Porque tem aqui Denúncia no WhatsApp Coloca aí para mim Por favor minha diretora Jovens usando droga Na frente de crianças Na rua 1º de julho Próximo à escola municipal São Vicente de Paula Na compensa Pais que estão denunciando Olha aí É uma coisa maravilhosa O que eu gosto aqui É da juventude amazonense Né A juventude amazonense É uma coisa maravilhosa A gente mostra aqui Teve aquela meninazinha Que foi presa Na escola Porque estava vendendo droga Né Tem a A juventude que gosta De entrar para o mundo Do crime O que mais a gente vê É a menor sendo apreendido Né Essa juventude amazonense É de encher os olhos É de dar orgulho É de dar orgulho Aí coloca baixinho Coloca para cantar O hino do amazonas O hino do brasil Na quadra Né Da escola Na hora cívica Ai porque eu achei isso errado Ai porque não tem que ter isso É cheio de frescura Né Aí vem para cá Para frente da escola Usa droga Cheira pó Fumar o cigarro Da maconha Né Mas para cantar Para ser patriota Para fazer uma coisa Que preste Aí é cheio de reclamação É cheio de reclamação Né Essa juventude comunica É a juventude nutella Né Não é juventude raiz Não Quando a mãe coloca Para estudar Para o vestibular Ai mas eu passo o dia em casa Ai mamãe mas é domingo Ai mamãe mas é sábado Aí solta o funk Sabe balançar o bumbum Para tudo quanto é canto Né Quadradinho de 8 Quadradinho de 12 Quadradinho de 20 De 80 Sabe todos os quadradinhos Mas a raiz quadrada Não sabe Coloca para fazer a raiz quadrada Não sabe Mas Mas o quadradinho de 8 Quadradinho de 10 De 20 De 30 Sabe fazer tudinho Meu Deus do céu gente Para você ver Como a nossa juventude Está adoecida Nossa juventude somente não Né A nossa sociedade Pai hoje não cobra mais filho Porque o filho Pega levanta a mão para a mãe Levanta a mão para o pai Que ia bater no pai Né Que situação meu povo Ainda na compensa Olha só essa história Um homem foi encontrado Com sinais de estupro Lá na zona oeste Lá na zona oeste Isso é pra lá Né De Manaus Ele estava Pois é a compensa mulher Jogado dentro de uma lixeira Meu amigo Meu Deus Tu tá entendendo isso daí E baixinho Camarada Foi encontrado Dentro de uma lixeira Próximo aonde Minha diretora Que tá me dizendo Aqui no ouvido A voz do além CDC CDC né É CDC é isso Rapaz Coloca aqui pra mim Na tela do Namir De acordo com a polícia E também sem roupa Inclusive ele estava com o ânus Dilacerado Sangrando Com toda a dor Que esse homem Estava sentindo Ele não conseguiu Nem responder Aos questionamentos Que os policiais Estavam fazendo Pra tentar entender O que tinha acontecido E também saber Quem seria o autor Dessa crueldade Ele foi encaminhado Para o hospital Mais próximo Primeiro foi atendido Ali pelo SAMU Ali mesmo no local E foi encaminhado Para um hospital Mais próximo Por conta De não ter conseguido Responder Aos questionamentos Dos policiais Com toda a dor Que ele estava sentindo Não foi possível Identificar Quem teria feito Isso com ele Ainda E nem o motivo Por que ele estava Nesse estado Jogado em um lixão Mas a polícia Investiga esse caso Volto com você Ao estúdio Obrigado Bárbara Midoso Minha gente Como é que alguém Tem coragem De fazer uma coisa dessa Meu Deus Pelo amor de Deus Meu povo Eu estou falando Que a sociedade está doente As pessoas ainda Vêm me criticar Meu irmão Como é que um animal Desce Como é que um homem É capaz de fazer Alguma coisa dessa Com o ser humano Isso é desumano Minha gente Isso é desumano Isso é coisa de animal Isso é coisa de uma pessoa Sei lá Que está possuída Sei lá Meu amigo Pelo amor de Deus Como é que faz uma coisa dessa Acaba com a pessoa É isso Não só fisicamente Mas psicologicamente Você acha que é fácil Uma pessoa depois Se reerguer Depois de uma situação Como essa Vai conversar com alguém Que foi vítima de estupro Vai conversar com alguém Que foi abusado sexualmente Para ver como é que é a cabeça De uma pessoa Que passa por esse tipo de situação Para ver se é fácil Se levantar Aí muitas das vezes O camarada que é Que é o criminoso Que comete esse crime aí É solto no outro dia Passa pela audiência de custódia E sai rindo Vem cá comigo baixinho O que tem aqui Tem um whatsapp aqui Coloca pra mim aí Minha diretora No ar Aqui na compensa Na rua da indústria As pessoas começam A fazer barulho Na sexta-feira E só acaba no domingo Vem de droga Na cara de pau Das crianças É meu gente Essa área da compensa É de que minha diretora Mesmo? Qual é a área? Qual é a se compra? Oitava se compra E a minha diretora Tá achando Oitava se come Eita rapaz Oitava se come Deixa eu dizer uma coisa Pra você Olha só O crime lá Cadê? Eu tava com o Rui Mendes O crime lá Do estupro É na compensa 2 Né Rui Mendes? Compensa 2 O Rui Mendes Entende tudo de compensa Né? Mora por lá Mas por favor Não mostra mais a cara Do Rui não Porque senão o pessoal Vai querer gravar A cara dele lá Tá certo? Compensa 2 É gente Isso daqui ó É o que é mais comum Hoje aqui em Manaus Droga sendo vendida Na cara de pau Mas eu quero aqui encorajar Você morador Onde você encontrar Gente vendida Droga Denuncie Não se cale Não seja omisso Não participe E não seja conivente Com esse tipo de coisa Denuncie Por favor Ajude a polícia Com o trabalho dela Ajude a polícia A colocar esses traficantes Atrás das grades Ajude a polícia A combater essa criminalidade Não seja conivente não Seu nome jamais vai ser revelado Liga pra cá Ou então diz que é no 181 Que é da Secretaria de Segurança Pública E denuncie minha gente Vamos acabar com essa palhaçada Os traficantes estão mandando na cidade Isso não pode O pai de família tem direito de ir e vir Porque paga seu imposto O traficante só dá trabalho Vamos mandar eles abraçar o capeta É Vamos mandar abraçar o capeta Tá certo? Olha só Eu vou pro rápido intervalo É o primeiro Eu confesso pra você Que vai ser muito rápido Daqui a pouco eu volto Não sai nem não Até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto